Música Fala pescador, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal aí Hoje um videozinho mais teórico pra vocês aí, mostrando umas carretilhas até R$450, certo? Um custo-benefício top pra quem quer começar agora em pesqueiros Eu vou começar mostrando um pouco as mais básicas, até R$300, R$350 E as duas últimas carretilhas vão ser uma de R$422, se não me engano E uma de R$450, eu vou falar um pouco o que eu acho de cada carretilha Certo? Bom, a primeira carretilha é a Brisa 4000 Lite, da Marine Sports Eu já tive várias carretilhas brisas na vida E sempre foi uma das melhores que eu peguei Em questão de arremesso, questão de drag e de durabilidade também Porque uma carretilha hoje, se você pegar uma muito, muito barata Às vezes pode ser boa pro momento, mas daqui uns anos ela pode ter problemas de drag Problemas também em recolhimento e por aí vai Essa carretilha aqui é da Marine, é a Brisa Todas as séries da Brisa sempre foi uma das melhores carretilhas em custo em relação a custo-benefício Pra quem quer começar agora Essa carretilha aqui é uma 7.3.1 Ou seja, para cada manivelada que você dá Ela vai virar o carretel 7 vezes Certo? O freio dela é o DBS É um freio muito bom pra carretilha E também tem 4 pinos com freio magnético Então é uma carretilha muito boa Tem várias posições de ajuste aqui, como você pode ver 27 posições de ajuste no externo E é uma carretilha boa pra quem quer começar agora Vou falar mais um pouco aqui Fabricante, Marine Sports O modelo é a Brisa Light Tem direita e esquerda Tem 4 rolamentos Então 3 BB e 1 RB Relação de recolhimento 7.5.1 Que essa aqui é a nova A antiga era 7.3.1 Agora 7.5.1 Certo? O chassi dela é em grafite Carretel também é alumínio Aqui, ó Tem essa parte furadinha aqui Pra aliviar o peso do carretel Certo? Pra aliviar mais ainda o recolhimento Então é um recolhimento extremamente leve Como a gente pode ver aqui, ó Vou aumentar aqui pra vocês Aqui tem os pinos do carretel Pra fazer a sintonia Então se você soltar todos esses pinos aqui, ó Você vai ter um arremesso muito mais aliviado E vai aumentar ainda mais O poder de arremesso E o alcance do arremesso também Vou mostrar mais umas fotos dela aqui, ó Ela é em alumínio, lembrando Carretilha muito boa Aqui é grafite Aqui é alumínio Aliviado Uma carretilha boa Pra quem quer começar agora Tem 4 rolamentos Aí, ó Uma carretilha muito boa Pra quem quer começar agora E o preço dela é 249 Na ficha e cor Certo? Lembrando que o seu site inteiro Tá com desconto E uma das carretilhas Muito boas Em relação ao custo-benefício O drag dela aqui, ó 4.5 quilos Certo? Então o peixe precisa fazer uma força De 4.5 quilos Pra ela começar a soltar a linha Capacidade de linha 0,35 milímetros 0,25 milímetros 130 metros de linha É uma capacidade boa Então uma 0,35 aqui Vai caber uns 90, 100 metros de linha E o peso dela é bem leve Por uma carretilha 189 gramas Então essa aqui é a primeira Primeira carretilha A carretilha Marina Sports Brisa Pra mim Uma carretilha muito boa Pra quem quer começar agora Na pesca esportiva Vamos passar pra próxima A próxima É a Loki Do Nelson Nakamura Uma carretilha muito boa Aí, ó Mas mais indicada Pra pesca de artificial Em pesqueiros É uma carretilha que Eu acredito Claro, dá pra usar Mas em relação a pesqueiro Eu não compraria Sendo que é um pouco mais cara Que a da Marina Sports Aí, ó A carretilha da Loki 6 mil Da Baidon Nakamura Tem um guia de titânio Carretil em alumínio também Super aliviado Por que super aliviado? Vamos ver aqui pra vocês Aqui, ó Super aliviado Porque tem Vários furos no No carretilho Então alivia muito O peso de recolhimento E também alivia muito mais A força aqui do Pra fazer o recolhimento Da carretilha Aí, ó Ela é preta Toda em alumínio 7.1.1 de recolhimento Então a da Marina Sports Recolhe mais que essa Tem 5 rolamentos E um de rolete Todos de aço inox 6 pinos De centro centrífego Ou seja Então dá pra você regular E soltar Um drag dela já é maior Como vocês podem ver 5.8 kg de drag É um drag muito bom Pra uma carretilha Perfil baixo Em comparação A da Marina Que tem 4.5 kg de drag Cabe 0.30 mm 120 metros Então 0.35 Vai caber uns 100 metros Também 110 metros E um pouco mais pesado Que a da Marina 200 gramas É uns 16 gramas a mais Uma carretilha muito boa Também pra quem quer Fazer a pesca de De pesqueiro Ou Eu indicaria Essa carretilha mais Pra artificial Certo O preço dela É 259 Também na ficha Vamos pra terceira Carretilha também Da Marina Essa aqui é a Titan Titan Pro 3000 Aí ó Mostrando um pouco Dela pra vocês aí Deixa eu clicar aqui Pra vocês verem mais Aí ó Uma carretilha muito boa Tá vendo que ela não tem O O carretil aliviado Porque não tem nenhum furo Não tem uma vazão aqui Então não tem um carretil aliviado Certo Preço 265 Vamos ler as especificações Pra vocês aí Bom Essa aqui é Já tem Já tem Faz tempo Que tem esse tipo de carretilha Na linha Titan Muito tempo Eu já tive uma também Essa aqui é uma carretilha E a manivela em alumínio Certo O freio Regulado Ponto a ponto Tem Tem o freio Centrífico Também Ou seja Dá pra você aliviar mais E tem esse freio aqui Muito bom também O drag De 5.5 kg Um drag Muito bom também Recolhimento 7.3.1 E recolhe 78 cm Por volta Ou seja Cada vez que você virar O carretil Virar o A manivela Vai Voltar 78 cm De linha Então pra quem quer pescar De superfície É uma carretilha também Muito boa Em relação a custo-benefício Certo Tem 3 rolamentos Apenas E o peso De 197 gramas Também Uma carretilha muito boa Também Ó Capacidade de linha Dela Já é maior Se vocês podem ver Aqui ó 0.25 mm 150 metros Então uma 0.35 Vai caber Uns 120 metros Então vai caber Bastante linha Nessa carretilha É uma série muito boa Essa carretilha da Marine Essa aqui é a Titan Pro 3000 Tem a outra Titan Também que eu vou mostrar Depois Mas é uma carretilha Muito boa Pra quem quer começar A fazer seu primeiro Investimento em material Essas que eu selecionei São as mais baratas E mais Que eu aconselharia A pegar Certo Pra cada estilo de pesca Bom O próximo aqui É da Alba Cora Da Alba Troz Coral Azul É uma carretilha Nunca usei Mas já ouvi falar Que é boa Pra quem quer começar Agora na pesca Toda azul Aí ó E as especificações Dela 110 metros De linha 0.37 Certo E 220 metros 0.26 Então cabe muita linha Nessa carretilha Os Knob são EVA Como vocês viram Aqui na foto É azul Drag 4kg É a mais baixa Até agora De drag Então em relação A drag Essa aqui já é um pouco Baixa O drag Recolhimento 7.1 0.1 Também é a mais baixa Que a gente viu Até agora Na série Dessas carretilhas E os rolamentos 6 rolamentos 5 mais 1 Que é da esfera Uma carretilha Muito boa Boa pra quem quer começar Mas eu não aconselharia A pegar essa aqui Pelo fato Ó Essa aqui é 300 reais Certo E essas 3 aqui ó É 50 reais Mais barato E pode trazer Muito mais benefício Que essa aqui Porque essa aqui Tem menos drag É mais pesada Menos recolhimento Que é o 7.0.1 Só o outro Porém que cabe um pouquinho Mais de linha Mas em relação As outras Ela é a mais baixa De todas Então eu acredito Que esse preço aqui Não condiz Com essas carretilhas Aqui Então eu pegaria Pra quem quer começar A pegaria Entre essas aqui ó Uma dessas 3 Já tá muito bom Bom A próxima Já entra na esfera Dos 400 reais É um pouquinho Mais cara De investimento Mas é uma das carretilhas Mais tops Indicadas Pra quem quer começar Pescar em pesqueiro Pesca de superfície É A Marino também Da série Brisa Também Como a gente viu Essa aqui ó Também da Brisa 4 mil É a Brisa 8 mil Certo Então Já é um pouquinho Mais parruda Muito boa Bom Vamos falar um pouco É da Marino Sports Também Tem 8 rolamentos Então Já viu que a qualidade Já aumentou Tem os rolamentos Também ó 7 em BB E 1 RB Recolhimento 7.5.1 Muito boa O chassim Em grafite O carretil Em alumínio Aliviado Também Como vocês podem ver Por que aliviado Porque tem os furos No carretil Tá vendo Tem todos os furos No carretil Então vai aliviar Um pouco o peso Tem o freio De botão E o freio Centrífego Então Um dos freios Muito bom Pra você soltar E aumentar Mais ainda A potência De arremesso Tem uma capacidade De linha Muito boa 0 a 25 milímetros E 130 metros E 130 metros Que cabe E o peso dela 191 gramas É um peso Muito bom Pra quem quer começar Agora na pesca É uma carretilha Muito boa É uma das melhores Pra pesqueiros Sem dúvida Eu acredito Pra quem quer começar E ter um conjuntinho Que dure muito bem Eu já tive uma dessa aqui Faz 3 anos E me superou Essa carretilha Porque durou muito tempo Durou 5 anos É E agora É Eu já tô com outra Mas essa carretilha aqui Foi uma das melhores Que eu tive Até hoje Aí ó Vocês podem ver aí Uma carretilha Muito bonita Também visualmente E um pouco mais Elaborada E mais Bem feita Em comparação As outras Tá vendo Tem o freio Tudo certinho E 422 reais A próxima É a Titã Pro É a parceira Da Titã Pro 3000 Essa aqui é a Titã 12000 Então já você viu Que aumentou Muito mais ainda O preço é R$449 Certo E vou falar um pouco Das especificações Dela também Freio 5.5 kg Se acolhimento 7.3.1 Por volta 78 cm Então cada vez Que você fazer Uma nivelada Vai entrar 78 cm De linha Ela tem Uma nivela Infinito Anti-reverso Tem o chassim Grafite Também É isso aí Alumínio E tudo certinho Aí ó Total de rolamentos 6 rolamentos E capacidade de linha 25 De 25 mm 150 metros Então é um peso Muito bom também 200 gramas Pela quantidade De linha Que ela suporta E essa carretilha Aqui é muito Parruda É nova No mercado Em relação Ela passou Para uma reconfiguração Então é uma carretilha Muito boa Para quem já Quer fazer um investimento Um pouquinho maior Entrando Na esfera De pesqueiro Certo E a última carretilha Eu peguei Uma da Daiwa Para mostrar Para vocês A Daiya CR 880HS É uma carretilha Muito boa Para quem quer Entrar também Já com material Um pouquinho Mais caro Certo Ela tem 8 rolamentos Carretel Em alumínio Chassi E as laterais Em grafite O drag Então O drag Dessa aqui É a maior De todas 7 kg De drag É um drag Muito poderoso Porém A capacidade de linha Como vocês podem ver Aqui É um pouquinho Menor Certo Então você tem Que equilibrar Se você quer Forçar muito Pega uma carretilha Que tenha Uma fricção Um drag Maior Mas se você Quer mais Trabalhar o peixe Deixar ele Cansar naturalmente Aí você Não querendo Forçar tanto O peixe Aí você pode Pegar um drag Menor E um pouco Mais de capacidade De linha Porque ela Cabe 0,30 minutos Cabe 90 metros Então É um pouquinho Baixo Mas ela vai pescar Tranquilo nos pesqueiros E o peso dela É de 195 gramas Certo E cada recolhimento Entra 75 centímetros De linha No carretel Também é muito boa Essa carretilha Aqui Então Repassando Nas carretilhas Essa aqui É uma das melhoras Que tem mais drag Essa aqui É que cabe Um pouco mais De linha É a que cabe Entre essa aqui E essa aqui É que entra Mais linha Porém essa aqui Não recomendaria Pelo preço E as que Que vocês Querem entrar Mesmo agora Quem quer começar Agora na peça Esportiva Eu escolheria Uma dessas três Aqui pra começar Entre essa E essa Pra começar Que são carretilhas Custo-benefício Muito bom E que vai te dar Uma segurança Em começar a pescar De carretilha E começar em pesqueiro Também com carretilha Então essa aqui Seria as que eu mais Indicaria Pra esse Esse começo Pra quem quer começar E pra quem quer pegar Primeira carretilha Pra pesqueiro Então uma dessas duas Essa aqui Também indicaria Mais pra pesca De artificial Mas pra pesqueiro Também era muito boa Então também Indicaria ela E uma dessas três Então seria As mais indicadas Pra quem quer começar Agora Bom Então esse aqui Foi um videozinho Agradeço a todo mundo Que acompanhou aí E até o próximo vídeo Hein galera Muito obrigado Deixa o like Fortaleça E se inscreva No canal aí Valeu Obrigado a todos E valeu